Música A rocobar não é mais essa, é outra, só que não tinha outra pra tocar nessa pintura que fui eu que fiz, galera Aí essa é uma ficcional, tá? Uma ficcíssima, tá? Que a gente vai estar utilizando A gente vai passar a linha com cabela, tá? Se a gente tem sete e meia, tá? Vou confiar que é que é o balneário do tamboril, tá? Então eu vou cortar o tiro Bom, galera, eu não sei se vocês vão me lembrar do meu blog, o FS Fast Simulation O antigo algo forte que eu criei lá na fantasia Então, não tem o nome dele, tá? Um simulador, aí agora lá eu fico apostando coisas pra outros simuladores também, tá? Não só mais simulador de fogo, eu vou mexer com isso também Eu vou tá pensando a pintura desse ônibus, alguém que esse ônibus, sei lá, tá? Se eu, se eu, se eu tiver o palco, vou pensar na descrição A pintura 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 O que será que houve com as luzes? Mal posso ver. Caramba, que escuridão nesse lugar. Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou esperar que é um horário, cara, para a gente sair. Aqui é três minutos. Oi, tudo bem? Aqui é um horário. Aqui é um horário. Aqui é um horário. Aqui é um horário. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que eu faça uma erguinha com esse ônibus, com estação Palhosa, que é a fininha aí de cá Oi, amigo Ah, pusquete um bocô Rapaz, eu vou colocar o peixe, tá? Mais cinco minutos Na saída, eu não vou passar a falta com esse carro copiado Eu vou sair de ré de saída ali, tá? E tem o ar condicionado que não parte, galera Eu vou passar a falta com esse carro E eu vou passar a falta com esse carro Então, eu vou passar a falta com esse carro Ah, galera, eu quero que passei com fogo de cima de Miami para a Floresta, aí eu passei com cima de Campo Grande e sem uísse na casa. Eu quero que passei com os cursos filmes, mas vou ver nos próximos dias se eu consiga passar de novo esse fogo, tá? Bora! Olha aqui o ar funcionado, mas que só tem frio sim! E aí? 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 Vamos lá. Motorista louco, ainda tem muito que aprender. 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 Obrigado. 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 Muito. O seguinte. Eu vou deixar uma peçaной item que na descrição do vídeo. ... Caso não esteja disponível na descrição, é porque eu não upei ainda, tá? Mas aí se eu upar em seguida eu posso até notificar pra vocês E aí . 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Então é isso galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, se postar não deixe seu like, se não põe inscrito, inscreva-se no canal, falou. Tchau.